Olá Masterfans, bem-vindos ao MasterTuts, eu sou Henrique Barros, arquiteto de todos os cursos MasterTuts. E nessa videoaula nós vamos dar continuidade ao nosso desafio 60 materiais em 60 dias, onde nós estamos aprendendo como configurar materiais utilizando o Vray 3.4. E na aula de hoje nós vamos aprender a configurar o material de gelo. Esse foi um pedido do nosso desafio e se você ainda não deu a sua sugestão, entra lá na postagem fixa do Facebook e coloca qual material que você quer aprender nas próximas aulas. Para começar, vamos abrir o nosso arquivo SketchUp. Eu já tenho uma cena montada aqui, eu vou abrir o FrameBuff para comparar os resultados, olha lá. No momento eu só tenho essa visualização, ainda não tenho o material de gelo aplicado aqui. Nós vamos começar a configurar essas propriedades. Observe que a configuração do gelo é um pouco diferente do que a gente faz para a água, por isso que eu coloquei a água também aqui, olha, para representar, tá bom? Então vamos fechar essa visualização, vamos até o Asset Editor e começar a configurar as propriedades para o gelo. Eu vou usar o Contagotas para poder selecionar o meu material. Ok. E vamos começar adicionando o Vray BRDF. Nós não vamos precisar desse Diffuse original, vamos deletá-lo da cena. Vamos agora habilitar a propriedade Vray BRDF e colocar os parâmetros, vamos lá. Para a cor do nosso material, nós vamos utilizar os seguintes valores. 211, 216 para o verde e 236 para o azul. Ele vai ser levemente azulado. Para a cor do reflexo, nós vamos colocar simplesmente o valor 55, ok? Vamos clicar em OK. Vamos manter o reflexo Glossless com o valor de 1 e desabilitar a opção Fresnel. Dessa maneira nós teremos mais reflexo, mesmo deixando o valor do reflexo um pouco mais escuro. Vamos agora alterar as propriedades de refração do nosso material. Vamos começar colocando o valor de 255 para essa cor. E no fog color, nós vamos também colocar uma tonalidade levemente azulada. Vamos colocar aqui o valor 208, o valor 224 e o valor 247. Vamos clicar em OK. E reduzir o fog multiplier para o valor de 0,02. Perfeito. Já temos essa propriedade também para o nosso material. E vamos alterar o valor do IOR do material para 0,9. Perfeito. Essas configurações já estão OK no nosso material. Para poder finalizar essa propriedade do gelo, nós vamos usar um mapeamento para o Bump. E para essa configuração, eu vou utilizar essa textura. Voltando à nossa cena nas configurações do Bump, vamos adicionar a nossa textura. Observe que eu não vou fazer o mapeamento dessa textura na tela. Eu vou simplesmente adicionar esse mapeamento ao Bump usando a opção Triplanar. Vamos selecionar a nossa textura. Agora sim, clicar em Bitmap. Selecionar o mapeamento na pasta. E clicar em Voltar. Vamos voltar mais uma vez. E a nossa textura já está aplicada. Vamos reduzir o valor do multiplier para 0,5 para poder testar. Vamos abrir o Frame Buffer. Utilizar o Region Render para selecionar apenas a área onde eu tenho os cubos de gelo. E clicar em Render para ver o resultado. Vamos lá. Ok, após o Render terminar, esse aqui é o resultado do nosso material. Perceba que nós temos alguns ruídos na imagem, mas isso é retirado facilmente na configuração de renda final. Então é isso aí. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Inscreva-se no canal para poder receber sempre os nossos vídeos em primeira mão. Também habilite as notificações do canal para não perder nenhum vídeo desse desafio. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Um forte abraço e valeu!